Bom dia, bom dia pra você, que Deus abençoe vossas vidas, pois quem fala é seu amigo, pastor Claudinei Jesus, que Deus abençoe a todos, né, esta manhã de domingo, que Deus abençoe sua família, sua casa. Eu quero pedir pra você com atenção nesse momento, eu estava olhando pelo Youtube, pelo Instagram, pelo Facebook, a cira sendo bombardeada, destruída, quer dizer pra você orar por aquela cidade, a qual as crianças estão sofrendo muito, crianças estão sendo mortas, muitas crianças, muitas famílias destruídas. Eu quero pedir pra você a sua atenção de oração, quando você orar, coloca a Síria, aquele país esquecido, né, está esquecido porque se tivesse sido lembrado, não estaria acontecendo o que está acontecendo. Não importa o pecado que os pais daquelas crianças cometeram, mãe, não importa o que passou, passou. O que importa é que nós devemos, é a nossa obrigação de orar, obrigação de falar com Deus e colocar Deus, pra Deus acabar com aquela guerra. Pra Deus se lembrar daquelas crianças, daquelas pais, daquelas pessoas que estão soterradas embaixo daqueles escombros. Vamos orar, vamos pedir a Deus, para que Deus possa ter misericórdia naquela nação. Vamos orar nesse momento? Senhor nosso Deus e nosso Pai, nesse momento, meu Pai, nós entregamos aquele país, Pai amado, aleluia, louvado e benito é o nome do Senhor, para que o Senhor venha ter misericórdia naquele país. Para que o Senhor venha, Pai amado, nesse momento, se meu Pai está naquele país, meu Deus toca no coração daquele presidente, daquelas pessoas de autoridade, pra acabar com aquela guerra, pra fazer uma aliança, Senhor meu Pai, para que não haja mais guerra naquele país, para que tantas pessoas inocentes não sejam mortas, Senhor meu Pai. Eu determino em profético, Pai amado, que aquela guerra vai passar e não vai demorar. Em nome do nosso Deus, a qual nós servimos, Deus de Abraão, de Isaac e de Israel, o Deus de Javé, o Deus poderoso, nesse momento, nós rogamos pela Tua graça e a Tua misericórdia a favor daquele país. E nós profetizamos que notícias boas virão, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém? Deus abençoe você, obrigado por assistir esse vídeo. Um abraço para os seguidores do Instagram, um abraço para os seguidores do WhatsApp, do Facebook, né, e se você quiser meu WhatsApp, né, procure lá pelo Facebook, pelo Instagram, procure lá pelo YouTube, tá bom? Deus abençoe você, fica na graça e na paz do Senhor Jesus Cristo, tá bem?